Depois do ocorrido, foram espalhados alertas pela delegacia. Conforme a delegada, o estagiário de direito foi indiciado por falsa comunicação de crime e as possíveis fraudes quanto ao seguro serão investigadas. Ela explica por que houve a suspeita de crime. Nós percebemos que uma mesma pessoa tinha comunicado quatro acidentes de trânsito envolvendo o mesmo veículo, que seria uma motocicleta, em situações semelhantes, onde só o garupo se machucava. Já no início das investigações, existe a possibilidade de que advogados, médicos e fisioterapeutas, entre outros profissionais, possam estar fraudando documentos para que pessoas possam ingressar de forma ilegal no seguro DPVAT. A gente suspeita que possam ter pessoas dentro de hospitais, onde chegam pessoas com fratura, com alguma lesão proveniente de outro fato, não de acidente de trânsito, que informam a esses estagiários ou a esses profissionais e eles vão atrás dessas vítimas e simulam um acidente de trânsito para poder entrar com o pedido de indenização do seguro DPVAT. A autoridade policial revela que caso comprovada a fraude, existe o crime de estelionato. Durante os trabalhos, Cristiane Grossi destaca ainda que em outros casos, quando não há fraude, muitos advogados estão cobrando até 30% para dar entrada no DPVAT. Mas o próprio beneficiário pode juntar a documentação de forma gratuita. A própria vítima pode requerer, junta os documentos, tem no site, tem no site do DPVAT, os locais onde pode ser ingressado, não precisa de intermediário. Esta página na internet, por exemplo, tem todas as informações e inclusive uma lista de locais para encaminhar os documentos. O beneficiário ainda pode procurar os correios.